Beira, com a assessora do Conselheiro Marcos Couto. Bom dia a todos. Eu queria, por aqui, bastante breve, colocar uma questão muito preocupante. Na apresentação, inclusive, foi dito que uma das bíblias que nortearam foi a legislação municipal de Campinas, em especial, o Plano Local de Gestão Urbana de Barão Geraldo. Esse plano é um plano que foi construído com uma participação bastante grande da sociedade e que, até hoje, ainda está em vigor. Nós temos uma nova lei do Plano Diretor, mas o Plano Local de Gestão ainda está em vigor. Então, ainda não foi alterado. Deve ser atualizado, mas ainda não foi alterado. E há duas questões previstas no Plano Local de Gestão Urbana de Barão Geraldo que não foram contempladas pelo empreendimento, que eu acho muito sérias. Na época da elaboração do Plano Local de Gestão Urbana, houve uma preocupação muito grande da sociedade com essas grandes fazendas que ainda não estavam urbanizadas. Porque a preocupação era como é que vai se dar o processo de urbanização nesses grandes espaços. Então, por conta disso, há um dispositivo na Lei do Plano Local de Gestão Urbana, que é a Lei 999, de 1996, que diz explicitamente que qualquer projeto de parcelamento da fazenda Santa Genebra deve contemplar a área da fazenda como um todo. A área da fazenda como um todo está inserida em duas unidades territoriais básicas, que é a unidade menor de planejamento prevista no plano diretor. A UTB-7 e a UTB-8. O plano, o projeto, ele ocupa apenas parte da UTB-8. Então, portanto, nem a UTB-8 inteira. Parte dela e não chega a UTB-7. E como o Plano Local de Gestão Urbana prevê que tem que haver necessariamente um plano de ocupação que preveja a ocupação da área como um todo, por quê? Qual a grande preocupação? A gente não quer analisar a ocupação dessas grandes áreas de picadinho, quer analisar a ocupação da área inteira. Era a grande preocupação que havia quando da elaboração do Plano Local de Gestão Urbana. E o empreendimento não atende isso. Ele é um empreendimento que foi feito um plano de ocupação de parte de uma unidade territorial básica, em nome das duas. Quando isso foi questionado na audiência pública, o empreendedor falou que havia um plano global que teria sido apresentado para a Prefeitura e para a CETESB, que mesmo esse plano global, ele não compreendia a UTB-7. Era só a UTB-8. Então, ainda que seja, haja, que a gente desconhece, porque não viu, no local nenhum, isso está apresentado. O EIA-RIMA, eu acho que a CETESB não teria solicitado o EIA-RIMA de um empreendimento, de um plano de ocupação geral, e exigir a EIA-RIMA só de uma parte. Eu acho que exigiria o EIA-RIMA de toda a área, e não apenas de uma parte dela, de uma parte desse plano. Porque o que está sendo licenciado aqui não é um loteamento, é um plano de ocupação de uma grande área. Então, portanto, teria que ser o plano de ocupação da área toda. A UTB-7, ela é desconsiderada. Ela, portanto, não está contemplada sequer nesse plano geral que nós desconhecemos, mas que dizem que existe. Então, portanto, essa é uma ilegalidade. Outra ilegalidade. Há uma preocupação muito grande do empreendedor com a não segregação de usos. Havia uma preocupação da sociedade também em relação a isso. Na época da elaboração do plano local de gestão do banco. Então, há um dispositivo na lei do plano local de Barão Geraldo, na lei 9199, de 96, que diz explicitamente que qualquer parcelamento da fazenda de Santa Genebra deve destinar pelo menos 5% da área para zonhamento de habitação de interesse social. Isso só tem que estar contemplado no plano. Nós já encaminhamos esses questionamentos, nós já fizemos uma representação junto ao Ministério Público, fazendo esse questionamento com a vista da legalidade do empreendedor. ele não cumpre a lei. A lei diz que ele tem que apresentar um plano geral, a lei diz que 5% da área tem que ser destinada para habitação de interesse social, até para uma desigregação, quem trabalha lá poder morar lá também, já que a proposta é essa. E o projeto não atende isso. Então, a nossa grande preocupação aqui ao Conselho, que eu quero colocar, é que em não haver um retorno do Ministério Público, em nós recebemos uma reunião decente, temos um prazo para que isso aconteça, se não acontecer, nós mesmos, sociedade, vamos demandar a gente se aumenta. A lei tem que ser cumprida. A lei está em vigor e ela tem que ser cumprida. Então, portanto, nós vamos estar votando alguma coisa aqui que pode ser questionada legalmente. E será feita. Muito obrigada. 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 Bom, já percebemos que o nosso presidente chegou, que a sua minha presidência, mas ele está participando.